Sentado na praia deserta Tava de saudade dela que partiu pra longe para não voltar O mar furioso me dizia, não fique aqui, não adianta esperar Ela já tem outro namoradinho, vai embora bobinho e pare de chorar Quanta tristeza, meu coração está cheio de dor Por ter perdido meu querido amor, é muito grande esse meu penar Todos os dias eu vou à praia pra chorar baixinho Vendo as ondas que vem de mansinho, buscar o meu pranto e levar pro mar Sentado na praia deserta, eu triste ouvia as ondas do mar Tava de saudade dela que partiu pra longe para não voltar O mar furioso me dizia, não fique aqui, não adianta esperar Ela já tem outro namoradinho, vai embora bobinho e pare de chorar Quanta tristeza, meu coração está cheio de dor Por ter perdido meu querido amor, é muito grande esse meu penar Todos os dias eu vou à praia pra chorar baixinho Vendo as ondas que vem de mansinho, buscar o meu pranto e levar pro mar Música 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 Música